Mudanças na cobrança do imposto sobre operações financeiras, o IOF, vão facilitar a obtenção de recursos para investimentos produtivos na economia brasileira. A medida também deve estimular o ingresso de dólares no país. Agora há pouco, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou mudanças também no PSI, o programa de sustentação do investimento, para o ano que vem. Novembro foi o mês com a maior entrada de dólares no país nos últimos sete meses, de acordo com o Banco Central. Mesmo assim, a moeda americana atingiu patamares altos em relação ao real nos últimos dias. Para atrair ainda mais dólares para a economia brasileira, o governo tomou uma nova medida. Reduziu o tempo para a cobrança de 6% do IOF sobre recursos captados no exterior. Antes, a alíquota era cobrada em empréstimos com vencimento para dois anos. Agora o imposto vai incidir sobre empréstimos com pagamento em até um ano. A medida também tem o objetivo de atrair do exterior dinheiro com perfil de longo prazo, para as empresas terem capital de giro e investirem na atividade produtiva. O governo ainda anunciou a extensão do programa de sustentação do investimento. Operado pelo BNDES, o PSI vai contar com 100 bilhões de reais em 2013 para financiar a economia. O programa de sustentação do investimento começou a ser praticado em 2009 e é o melhor instrumento para financiar investimento que já tivemos no Brasil. Financia investimento com taxas reduzidas e prazos elevados. Nós queremos continuar estimulando o investimento no país. Ele tem que crescer no próximo ano mais de 8% para que possamos ter um crescimento do PIB mais vigoroso. E para isso nós temos que reduzir o custo do investimento para as empresas. E para isso nós temos que resources. Obrigado.